O que é escalar, sou ser Gabriel O que é escalar, sou ser Gabriel Suelha é no um vento de subvenigar Suelha é no um vento de subvenigar Escarantxa, sou, eza, zabal Patrizaneza, eta gui Escarantxa, sou, eza, zabal Patrizaneza, eta gui Escarantxa, eta gui O que é isso aí? Eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí Oh, la, la, la! Amém. Ola la la la! Ola la la la! Ola la la la! Ola la la! Ola la la! Aden anto dan zan Ura asep a ik mozita a havek o een glaciek Tree enzrozdienilo zan bi Idursdien? Adenkir zen aba Vem no velar e sai É a tintida desse Mas tem minha bênção Ai, tu não se nada Não tem minha bênção Não tem minha bênção Eu não sei se nada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL